Bom dia, meus irmãos! Viva João Batista! Viva a Festa Junina! Queridos filhos e filhas, dia da natividade de São João Batista, a razão de todas as festas juninas. E claro, no coração de Jesus, é o mês consagrado a Ele. Vamos juntos rezar, pedir e suplicar. Filhos e filhas, confie! Existe um coração que nos ama, e é o de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Ó meu Jesus, no Seu Sagrado Coração, eu confio as minhas intenções no despertar deste dia. Sagrado Coração de Jesus, fonte de todas as graças e merecimentos, Onde procurarei tesouro, que contém todas as riquezas de vossa clemência e bondade? Onde baterei? A não ser na porta do vosso coração. Ó Sagrado Coração, ó Sagrado Coração de Jesus, Nesta manhã, venho pedir consolação quando na aflição, Proteção quando perseguido. Venho pedir, ó Sagrado Coração de Jesus, nesta manhã, Força quando oprimido de tristeza. No teu coração, Jesus, Encontro luz Quando estou envolvido em trevas de dúvida e incredulidade. No despertar deste dia, Sagrado Coração de Jesus, Eu venho reafirmar a minha confiança em vós. Doce Coração de Jesus, Sede o meu amor. Doce Coração de Maria, Sede a minha salvação. Sagrado Coração de Jesus, Me proteja em todos os caminhos e decisões a serem tomadas hoje. Mas não permita, ó meu Jesus, Que decisões tomadas me afaste do teu coração. Ao contrário, Infunda-me vosso Espírito Santo, Para que os sentimentos cultivados em mim, Sejam os sentimentos de amor, justiça e ternura. Que eu possa, ó Sagrado Coração de Jesus, Ter o meu coração semelhante ao vosso. E se preciso for, Ó Sagrado Coração de Jesus, Arranque este coração de pedra E coloque um coração capaz de amar. Sagrado Coração de Jesus, Eu consagro este dia A vós. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom dia no coração de Jesus. A todos. O nosso encanto sempre será.